Olá pessoas, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, você é o Kai. Bem, o vídeo de agora e de hoje é um FIV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Ele é um tema... Bom, o tema é genérico, tá? Eu tava pensando como o título de que o tabuleiro do mundo... Não, não. No tabuleiro do mundo todos somos peões, tá? Como se fosse uma metáfora para o xadrez, né? Porque peão, xadrez, enfim. Pode ser xadrez oriental, não precisa ser xadrez clássico ocidental não, tá? Árabe, se não me engano. Depois europeu. Enfim, não lembro a origem do xadrez. De todo modo. O que eu quero falar nessa CP... Ah, CP não, FV, Filosofia Viva. Bom, eu tava acompanhando porque nas férias eu meio que... Com um pouco mais de tempo livre, eu acabo perdendo tempo à toa. Entre aspas à toa, tá? Bem entre aspas. Bom, nas férias passadas... Não sei se foi de julho. Acho que foi de julho ou de janeiro. Por causa que eu sou professora, então eu tenho férias junto com os alunos. Eu... Fiquei vendo vídeo de Tornado. Por um bom tempo. Cara, eu vi muitos de vídeo de Tornado. Muito vídeo. Porque eu gosto, acho bonito e tal. Não por... Enfim, né? Acho bonito. Não porque eu acho legal a tragédia. Mas tem uns vídeos bacanas. Aí, nessas férias aqui, por coincidência, política, né? Bem que eu gosto de política. Eu vejo bastante jornal, né? Me informo da melhor maneira possível. Logicamente, com um pouco enviesado para a esquerda, né? Na verdade, bastante. Enfim. Aí, eu fiquei vendo, né? E despontou a invasão dos três poderes em Brasília. Pelos bolsonaristas. Pessoas, vândalos, entre aspas, entre aspas, fascistas. Bem, entre aspas. É, porque esse é um conceito complexo. Mas, com tendências, com certeza, a seita, a ser massa de manobra, gado, entre aspas, também. Para não ofender, mas já ofendendo. E, bem... Peões, né? Em geral, peões. Aleatórios. Pessoas aleatórias fazendo o que eles queriam fazer, o que eles queriam fazer ali, que era... Caos, né? E aí, pensando sobre o mundo, pensando sobre a sociologia, pensando sobre a política, pensando sobre várias coisas que passaram na minha mente, incluindo uma teoria que eu vou aplicar em aula. Eu estava pensando o quanto foi ineficiente, o quanto foi estúpido, o quanto foi besta, assim, fazer do jeito que fizeram, né? Não que eu seja a favor do que fizeram, mas... É uma coisa fundamental, e eu vou pensar alto aqui com vocês, comigo mesmo, talvez, só... Porque esse vídeo é bom até, às vezes, a pessoa nem ouvir ele, porque eu posso falar besteira, né? Eu posso falar merda. Mas, me expressando, né? Sem querer, não é tipo, ah, eu sou um pedaço de bosta que odeia o mundo. Não, é... Eu estou tentando elaborar mentalmente e falando ao mesmo tempo. Isso é uma gruselha. De todo modo. Se você pensa em fazer uma estratégia específica com um objetivo específico, tem que ter entendimento do que é a sociedade, do que é o indivíduo. O indivíduo mesmo tem que ter uma autoconsciência do que ele é, como é formada a vontade dele, da onde vem a vontade dele. O que é um sistema de relação comunitário, político, organização social, democracia ou não. E aí eu vou usar a anarquia e um exemplo que parte da anarquia para explicar a democracia e para explicar a vontade individual e a possível utilização dessa vontade individual de maneira funcional e anárquica junto à democracia, tá? A anarquia é a origem, como se fosse a filosofia de todas as políticas. A filosofia é a origem de todas as ciências, todo o conhecimento, toda a teoria, toda a elaboração crítica, todo o questionamento. Ela é que dá vazão para todos os conhecimentos humanos através do questionamento, através da nomeação, da conceituação, da significação, entre outras coisas. A anarquia no política faz a mesma coisa. Todo mundo nasce anarquista. Porque a anarquia é um princípio da natureza, tá? A anarquia é a sua liberdade e potência segundo o que a natureza permite. Todo mundo é anarquista segundo o que a natureza permite. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Tem consequências e ações. Nem causa e efeito você pode definir. Consequências e ações. Tem ações de vontade e consequências. Consequências que nem necessariamente fazem sentido, tá? E não podem necessariamente dar para você explicá-las ou pôr conhecimento ou entendimento nelas. Complexo. Mas assim, a natureza, ela propõe na sua vida as regras simples. Quais são essas regras? O tabuleiro onde você está jogando. Qual o tabuleiro? O mundo. Por isso que eu disse o título. O mundo é um tabuleiro onde todos somos peões. Tá? Nesse tabuleiro você tem um corpo ou alguma coisa próxima a um corpo. E empresta recursos, molda e transforma recursos e propaga recursos. É o quê? Comer, beber, respirar. E propagar recursos é reproduzir. É os resíduos de excreção, todos eles. É propagar vontades. Porque propagar vontades também é um tipo de transformação. Não é apenas você gerar um filho, que é uma transformação. É você gerar uma transformação de vontade individual, de potência individual, sobre outras formas. O próprio ato de se alimentar ou o ato de pegar uma pedra e jogar num outro lugar, só por diversão. Não tem função nenhuma. Peguei uma pedra no chão, joguei. Isso é anarquia. Tá? É vontade de potência. Bonitiano, mas na sua natureza mais plena. Tá? Anarquia, ela vai se consolidando de acordo com as regras. Você só consegue pegar a pedra e jogar a pedra porque você segue regras. Quais são as regras? A regra da pedra ser sólida. A regra da sua mão ser sólida. A regra de você ter um contexto intelectual, voletivo. De dar o comando pra mão. A regra de você, sei lá, enxergar, interagir sensivelmente, sensorialmente, emotivamente, intelectualmente com o objeto que você está interagindo. Pegar a pedra pode ser um ato mecânico, mas é um ato intelectual, é um ato moral e é um ato também emocional. Tá? É tudo junto. Você é um ser completo. Então, pegar uma pedra é um ato anárquico composto pela sua completude de existência. Natural. E a natureza são as regras que permitem que você pegue a pedra e jogue ela. Que é o quê? O mundo. Onde você é um peão. E não me diga que você não é um peão. Porque a pedra é um peão, você é um peão, o átomo é um peão, a molécula da água é um peão. Os outros seres vivos são peões na existência. Tanto o buraco negro, quanto o planeta, quanto o sol, ou qualquer tipo de organização de palavras que você defina realidades, são neutros. Tem a mesma hierarquia. Peão é hierarquia aqui. Eu estou dizendo que é equivalência. Nesse tabuleiro, todo mundo é equivalente. Então, nesse sentido, você tem ali poderes. Potências efetivadas ou potências que vão se efetivar. Quando você sai da anarquia para contexto de disputa, disputa mesmo. Por exemplo, eu quero caçar uma presa. Eu vou competir com alguém. Competição é sobrevivência. Sobrevivência é tanto competição quanto cooperação. Competição no sentido de você, sei lá, competir com outros predadores, competir contra bactérias, vírus, que estão tentando te predar ou te matar. Competir contra as ferramentas, tipo, eu tenho uma árvore ali, eu vou fazer uma lança, eu tenho uma pedra, eu vou fazer uma flecha com a pedra de ponta de flecha. Estou competindo com o ambiente, transformando o ambiente. Estou fazendo o quê? Diplomacia de democracia. Democracia do quê? Da força, porque democracia é força. Democracia é o monopólio da violência do indivíduo ou da coletividade. É o monopólio da verdade, o monopólio da moral, o monopólio do significado e sentido da vida. Isso é democracia. Democracia é um ato de intelectualidade cultural, que define o que é a sua identidade social. Democracia nasce junto da anarquia. Anarquia é a sua vontade exercida segundo as leis da natureza. Quando você entra em um contexto de semelhança com sociedade, que são seres iguais, primatas iguais, homo sapiens iguais, antropocentrismo, sociedade, eu e você, pessoas humanas. Você entra em um contexto de comunidade. O natural não tem poder de moral, tem poder de transformação. Poder de transformação não é poder moral, então não é ditadura. Você não pode exercer ditadura sobre a pedra, exercer ditadura sobre a floresta, exercer ditadura sobre seres vivos que você não considera inteligentes ou equivalentes intelectualmente. Você exerce força. Exercer força é exercer poder e poder puramente anárquico. Não tem ditadores. Ditadores são seres humanos nivelados entre seres humanos sociais, que têm vantagem e privilégio e comandam. Com pulso de fé e controle total, pode ser entendido como rei, pode ser entendido como despotar esclarecido ou não esclarecido, pode ser entendido como imperador, pode ser entendido como primeiro-ministro, como presidente. Entre aspas, primeiro-ministro, presidente, ordens democráticas é mais complexo. Mas ordens de poder direcionado de cima para baixo e direto, sem triangulação, é ditadura. Sem triangulação e com controle absoluto daquilo que é submetido e é submetido no gênero humano, na sociedade, não na natureza. Na natureza, então, temos ali o jogo da anarquia, que gera a transformação, que gera a submissão da natureza. Na sociedade, temos o jogo da anarquia, que gera a diplomacia, que gera a conversa, que gera o diálogo, que gera também a submissão e o poder afunilado e acumulado em pirâmide, onde um líder domina todo o resto. Mas, também, por tabela, gera todas as relações culturais, sociais, de, entre aspas, pacificação, mas com certeza comunidade. Comunidade é comunismo, comunidade é socialismo, comunidade é regime coletivo. Democracia é um modo do socialismo, do comunismo, se organizar com representações trianguladas. Socialismo e comunismo tendem à ausência de poder triangulado, ao equilíbrio e ao auto-equilíbrio, a partir do diálogo direto e unilateral, bilateral, talvez, não sei, unilateral, não, é bilateral, de conexões sem intermediários. Democracia é intermediário, democracia é triangulado. Anarquia é você exercer a sua liberdade, junto à sociedade, até onde o tabuleiro permite. Se a sociedade tem regras, as regras, elas são o quê? São as... Enfim, as próprias regras. São aquilo que define os seus movimentos. A anarquia não é livre 100%, não é livre-arbítrio, não é completo caos. A anarquia está submetida a exercer a sua potência segundo as limitações pertinentes, estabelecidas e acordadas com o mundo. Se o mundo é o mundo natural, você faz o que você faz no mundo natural, que é fazer cidade, fazer plantação, domesticar animais, viajar para outro planeta, fazer física, química, biologia, cultura, música, arte, tudo. Anarquia junto ao mundo. Anarquia junto à comunidade é regras morais de civilização. E é que está o central. Antigamente, as regras morais de civilização não tinham uma constituição, não tinha uma legalidade, não tinha judiciário. Então, a regra de todos contra todos e todos são meio que selvagens e bestiais, onde cada um faz o que bem entende e não tem uma regra comum. Tirando uma vilareja aqui, um vilarejo ali, tipo um universo onde os vikings vão lá e maceta e matam, onde os mongóis vão lá e maceta e matam e dominam. Ou Alexandre vai lá e maceta e mata e domina. Ou até Napoleão vai lá e maceta e mata e domina. Nobunaga, entre outros nomes que você conhece da história. Inúmeros outros. O próprio Estados Unidos, que vai lá no Iraque e maceta e domina. Impérios. Ou a própria Inglaterra, fazendo a Guerra do Ópio. Enfim, outras inúmeras situações e exemplos. Tudo isso aí é o que? É cultura. Sem equivalência. Em disputa. Onde, para você dominar o outro, só tem um jeito. Força bruta. Força bruta é a anarquia coletiva de uma nação que exerce como um corpo coletivo a sua vontade. Internamente pode ser democrático. Internamente pode ser uma anarquia. Internamente pode ser um império. Não interessa a ordem política interna do corpo de pessoas. Da sociedade. O que interessa é que a vontade coletiva é a força bruta. E a força bruta transforma outras sociedades. Isso aí é injusto. É brutal. E esse é desumano. É quando você pega o semelhante e submete ele à escravidão. E submete o semelhante à indignidade. E vai lá e genocida a galera. E acontece. O tempo inteiro. Isso aconteceu na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. Aconteceu nas outras guerras. Acontece agora em algumas outras guerras, como a doa da Ucrânia. Da Rússia contra a Ucrânia. Acontece isso diretamente, que é a força bruta. Mas acontece dentro do sistema da democracia. Do sistema da anarquia. No tecido social. Por que acontece dentro também? Porque a anarquia é a sua vontade. Eu vou dar um exemplo de sala de aula. Para você entender como a anarquia é exercida junto à democracia. E a democracia ganha vários nomes no meio do outro caminho. Ela pode ter vários nomes. Assim como a anarquia também tem vários nomes. É tudo uma grande bagunça. Eu sei que é paradoxal, mas é uma grande bagunça. Eu sou professor. Eu estou dentro da sala de aula. Quem é o ditador? Quem é o rei? Quem é o imperador? Quem é que manda na sala de aula? Quem é que faz você fazer lição? Sentar no lugar que eu queira que você sente. Se comportar do jeito que eu quero que você se comporte. Fazer a lição e aprender o que eu quero que você aprenda. Ser punido caso você não faça de acordo com certas regras, é claro. Porque eu não posso instituir regras absolutas ali. Tipo assim, o aluno não fez a lição, eu vou amputar o braço dele. Não. O aluno não fez a lição, eu vou tocar fogo nele. Não. Tem outras regras. Mas até certo ponto tem uma giro expludência. Onde eu tenho um poder não absoluto. Mas um poder incrivelmente maior do que o aluno. Tá? E um exemplo de poder absoluto foi o rei. Um exemplo de poder absoluto, eu sou o ditador. Um exemplo de poder absoluto, eu sou aquele que manda na porra toda. No caso, eu sou aquele que tem a autoridade como um governante menor, como um prefeito, como um delegado, que segue a lei de um ditador. E a lei do ditador é quem? Quem é o ditador na democracia? Já chegou lá. Então, eu estou ali como professor, fazendo a triangulação de poder. Na verdade, na sala de aula o poder é direto. Eu mando vocês obedecem. Se não obedecem, tem que ter algum tipo de mecanismo que delimite ordem e um tipo de harmonia. Na prática, de experiência de sala de aula, sem poderes absolutos, eu não controlo a sala de aula. O que é um poder absoluto? O aluno que fez lição vai passar fome. Vai ficar dois dias sem comer. Isso é um adestramento militar, dogmático, extremista de um ditador. Professor, se eu não tenho poderes de ditador na sala de aula, eu não posso exercer a minha vontade plenamente. E eu não posso ter um poder de ditador na sala de aula porque seria desumano. Eu seria literalmente preso em inúmeras outras coisas. Então, eu estou ali dialogando com o poder coletivo e a justiça coletiva, que é um acordo, um contrato, um pacto social, onde eu, como professor, exijo a minha função, exerço a minha função e exijo também várias coisas. E os alunos exercem a função deles de alunos. Quando eu penso em quem está acima do professor, tem o diretor. Em quem está acima do diretor, tem ali, sei lá, o supervisor. Em acima do supervisor, tem ali o secretário. Em acima do secretário, tem ali o ministro, né? Secretário mesmo, da educação. Em acima do secretário da educação, o governador. Em acima do governador, acho que, se eu não me engano, o presidente. Em acima do presidente, quem é acima do presidente? Talvez, e aí talvez, e aí que é o negócio, o povo está acima do presidente. O povo é o quê? É a massa de pessoas que definem as regras que o representante vai instituir para a massa de pessoas. É assim, o povo institui as regras, joga para o governante representante, o governante gerencia para a coletividade. Isso é democracia. O que é a de anarquia aqui? A anarquia está onde? A anarquia está em cada indivíduo, tendo a sua vontade individual, fazendo um acordo, um pacto entre indivíduos, nivelados, para não ter mais massacre, que nem na era dos vikings, na era das guerras abertas, na era dos, sei lá, os genocídios estruturais. Aconteceu muita coisa na sociedade humana, na história da humanidade. Agora não, agora temos um acordo tácito, onde o monopólio da violência é representado pelo Estado, pelo Exército, e não está mais na mão de todos os cidadãos. Cedemos o poder da anarquia segundo uma regra. Essa regra, assim como a natureza tem as regras dela, como por exemplo, se você ficar no sol o dia inteiro, você morra a dissolação. Você pode ficar no sol o dia inteiro? Sim. Ninguém te impede. Fica lá 24 horas, 24 horas não tem sol, tem sol durante o dia, fica lá vários dias durante o sol, você morre desideratado, morre de insolação, morre. Você pode se matar assim? Tranquilamente. Ninguém vai reclamar, no mundo natural, né? No mundo social é outra história. E aí, temos aqui o pacto entre semelhantes, transmitido de geração em geração, por isso você vai recebendo já esse pacto de berço, você não pode ir contra o pacto necessariamente, porque se você vai contra ele, você vai ser punido, entendeu? Pelos poderes e pelas regras instituídas em geração em geração. O pacto vai mudando de geração em geração, antigamente era monarquia, agora não é mais. Antigamente tinha escravidão, agora não tem teoricamente mais, na prática tem. Antigamente era trabalho não salariado ou precarizado de exploração extrema, hoje em dia é um trabalho com regras trabalhistas. Antigamente não tinha aposentadoria, não tinha décimo terceiro, hoje em dia tem. Antigamente não tinha educação gratuita, hoje em dia tem. Antigamente não tinha saúde acessível e universal, hoje em dia talvez, independente do país, no Brasil pelo menos teoricamente tem. Então, o que é isso? É o pacto da sociedade, anarquicamente debatendo diplomaticamente, debatendo, juntando forças, construindo a sociedade, construindo um representante, usando o representante como um gerente, que nada mais do que é do que o executor da vontade do povo, essa vontade do povo executada pelo presidente, pelo governo, pela estrutura e máquina governamental, segue um preceito de leis que representam o povo, feitos em grande parte por pessoas que representam o povo que são os deputados, porque é um regime democrático não direto, não é uma democracia direta, não é você que exerce a sua vontade dentro da Câmara, mas você elege alguém para exercer a sua vontade dentro da Câmara. Qual a metáfora disso? A metáfora é a seguinte, se eu sou o seu representante, eu tenho que seguir as leis. As leis é você que define. Se você quer mudar o meu comportamento como representante, você tem que mudar as leis. Como é que você muda as leis? E aí que é o ponto. Quem que faz as leis? Representantes. Judiciário e legislativo. Principalmente o legislativo que é a Câmara do Povo, né? Ele manda para o judiciário, o judiciário executa. O judiciário é um executor de leis, não, ele não faz leis. Ele legisla sobre as leis. Legislativo, judiciário. Ele julga, é judiciário. Ele julga as leis. Ele executa as leis. O legislativo faz e compõe as leis. Ele compõe a Constituição e compõe a legalidade. E o executivo gerencia, administra as finanças, os recursos, a institucionalidade pública e distribui para o povo a vontade do povo, como um representante. Então temos aqui esse arcabouço democrático de três poderes que tem contrapesos, pesos e contrapesos. Beleza. Digamos assim, para exemplificar a vontade de poder. eu sou, teoricamente, homem. Se eu tenho uma vontade que impera sobre mim e eu não posso dizer não a ela, por exemplo, a roupa que eu quero comprar. Se você, você ou aquela pessoa falar eu vou comprar suas roupas e você vai ter que usar, não quero nem saber, cala a boca. E daí falar, você vai usar saia, vai usar vestido, vai usar sutiã, vai usar isso, vai usar aquilo, mesmo sendo menino. Só um exemplo radical, assim, não estou querendo dizer nada em relação a gênero ou opção sexual. Estou dizendo que temos ali um poder cultural que exige que você use certas roupas. Eu uso essas roupas que eu uso porque são roupas culturais. Camiseta não foi o que fiz, não foi o que escolhi. Camiseta não foi o que escolhi o tecido, não foi o que fabriquei, não foi o que criei. Blusa, óculos, são coisas sociais. Eu aderi ao quê? A anarquia de transformação da natureza de outras pessoas que transformaram a realidade e propagaram na herança possibilidades de aculturação das quais agora estou vinculado. Chamado roupa, chamado cultura, chamado comportamento. A anarquia é bem interessante também nesse sentido. Por exemplo, ela é uma potência, ela não é apenas uma força determinada. Na humanidade, como carne e osso, no ser humano individual, não podemos voar. Não podemos voar. Somos seres terrestres, somos bípedes. Entretanto, por sermos anarquistas cosmicamente falando, naturalmente falando, criamos mecanismos artificiais que garantem para nós capacidade de voo. Chamada avião, helicóptero, casa delta, entre outras coisas. Tá? Capacidade de voo. Capacidade de voo é você quebrar as regras ou entender as fraquezas das regras do tabuleiro, burlar as regras sem quebrar o jogo. Você não quebrou o mundo, você está jogando dentro do mundo e o mundo permite, por potência, que você exerça a sua potência e transforme o mundo. Transformar o mundo é ciência, transformar o mundo é fazer equipamentos científicos, transformar o mundo é fazer equipamentos é culturais, equipamentos, qualquer tipo de coisa que o humano faz que é culturalmente humano, obra humana, é um modo de burlar as regras da natureza. Tá? Garfos, facas, fábricas, caminhões, carros, aviões, tecnologias, computador, internet, ferramentas como óculos, roupas, tudo isso é burlar as regras. Tudo isso é anarquia. Tá? E daí chega no ponto, Andy, ó, beleza, Anarquia é você conseguir dobrar as regras de acordo com como o sistema está moldado. Quando você é um bolsonarista, vou voltar para o exemplo das roupas, depois eu falo do bolsonarista. Quando você tem ali um império que te obriga a usar um certo a vestimenta e te obriga, esse vestimenta tem um código moral, tá? É um código de etiqueta, um código de comportamento, um acordo e a base exige de você. Como é que você quebra o código de vestimenta? Você precisa de maioria, você precisa de aceitação, você precisa não ser punido e não ser morto ou agredido ou preso por quebrar a regra. Hoje em dia, homens podem usar roupa de mulher e ninguém mais liga. Dá trabalho, dá preconceito, dá problema? Dá problema. Ninguém mais liga foi uma frase idiota. Dá muito problema, depende da sociedade. Depende da sociedade, depende do ambiente onde você está, da situação, você está numa festa, ou carnaval, ninguém liga. Está numa situação de empresa, trabalho, você não pode, você é impedido. Não está questionando, pode entrar de shorts, regata no fórum. Não pode usar esse tipo de roupa em fóruns, por exemplo. Tem roupas vestuárias obrigatórias, não tem roupas livres. Cada jogo tem a sua própria regra, entendeu? Cada segmento da cidade tem o seu próprio arcabouço de relações e regras. O que eu quero dizer com isso é, olha, você usa camiseta, blusa, calça, sapato e se veste e se comporta de tal modo, porque você herdou isso. Entretanto, você pode entender como isso funciona e mudar o seu comportamento, mudar a sua vestimenta até certo ponto. Adolescentes são permitidos, por exemplo, usar brinco, piercing, hoje em dia é permitido tatuagem, hoje em dia você não é demitido ou é, talvez não é contratado devido a tatuagem, depende do sistema também, exército mesmo, militar não pode, militar não pode ter muita tatuagem, é proibido, só em alguns lugares onde a farda cubra, a camiseta cubra, se não me engano. Então tem regras em certas situações e corporações e regras que vão sendo flexibilizadas e a massa da lei, que é o povo, vai permitindo. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo pode ser homoafetivo. É problemático, sofre preconceito, mas está muito mais aberto do que antes, há um século atrás. As regras mudam, por exemplo, na Grécia era muito mais fácil ser homoafetivo, não tinha problema nenhum, depois entrou a religião, entrou o conservadorismo, aí não podia mais, agora pode de novo. Quem sabe outro dia não possa mais também, infelizmente. Pode ser que aconteça, daqui a um tempo. Que seja proibido e os homoafetivos sejam caçados e presos e mortos. Enfim, o que eu quero dizer é, então temos aqui uma regra coletiva, tá, cita que vai abrindo caminho para comportamentos anárquicos individuais. que, no caso, assim como o homem criou asas, criou tecnologias, criou hidroelétricas, criou carros, na sociedade, o indivíduo vai criando lentamente identidade. Isso é anarquia. Identidade é anarquia. Ele vai moldando o seu estilo, moldando a sua personalidade. Ele pode fazer isso até certo ponto, assim como o ser humano pode reagir anarquicamente com a natureza até certo ponto. Seres humanos não podem se teletransportar. Seres humanos não podem, por exemplo, por enquanto não podem se teletransportar, não podem quebrar as regras da natureza. Eles não podem chegar e falar eu sou imortal e vou atirar na minha própria cabeça. É contra as regras. Na sociedade, atirar contra a própria cabeça seria o quê? Por exemplo, agredir uma pessoa a facadas ou agredir matar animais inocentes na rua ou pegar um carro e começar a atropelar pessoas. regras ou, sei lá, pedofilia, entre outras coisas. São regras que não podem ser quebradas. E no caso da natureza, são regras que normalmente causam a sua morte. No caso da sociedade, são regras que normalmente não necessariamente causam a sua morte, mas causam exclusão, segregação e punição. Porque você não faz par do corpo coletivo. Você está segregado e excluído. Então, a anarquia é a vontade individual até certo ponto. Um aluno tem vontade individual até certo ponto. Quero ir no banheiro, quero conversar, quero fazer de tal jeito ou tal. Conversar, diplomacia, diálogo, debate. Isso é o quê? É duas anarquias se tornando uma democracia. Quando três, quatro, vinte anarquias, trinta anarquias começam a virar em debate, diálogo, percebem que para ter uma decisão, conversando com cem, duzentas mil, sei lá, dez mil pessoas, é difícil. O que você faz? Você elege um representante, que é a democracia indireta. Esse representante é a vontade coletiva. Qual a vontade coletiva? Sobrevivência, vestuário, tecnologia, dignidade, saneamento, sei lá, bem-estar, aposentadoria, cuidados, creches, e outras coisas. São o quê? Institutos e estruturas da coletividade que pertencem ao povo. Não são propriedades privadas. Propriedade privada é aquilo que você toma como território anarquista, pessoal e intransferível seu, no qual, teoricamente, você pode quase fazer tudo o que você quer. Quase, né? Tanto que não aflinja a liberdade do outro ou a segurança alheia ou machuque ou ofenda a dignidade alheia, você pode fazer na sua casa. Pode fazer quase tudo o que você quiser dentro da sua casa, tanto que você não mate ninguém. ao redor ou, talvez, a si mesmo, né? Porque é meio que crime cometer suicídio. Então, o ponto é, como é que um bolsonarista entende um sistema para ele entender que não adianta nada você usar a força bruta, sendo que você é a minoria? Bater de frente e destruir, sendo que você não está batendo de frente e destruir com o respaldo do monopólio da violência? A estratégia correta no bolsonarismo foi efetivada. Qual era a estratégia correta? Milícia, armar os agropecuários do agronegócio mais dark, né? Do negócio mais destrutivo, predatório, grileiro, que tenha de uma parcela. Armar contra os indígenas, contra as terras dos quilombolas, contra a galera que é progressista em geral. Armar as milícias. Desestruturar as cadeias de comando dos poderes de monopólio da violência, como polícias, exército, polícias rodoviárias, federal, entre outras coisas. Cooptar parcelas da sociedade alienando-os e fazendo uma seita, uma espécie de ameaça, medo, paranoia coletiva. Fizeram tudo isso. O que deu errado? Não conseguiram efetivar 100%. E agora que não tem mais um mecanismo que consiga colocar de joelhos os representantes da população e refletem a população, refletem o grito, a força bruta e também a... Se você é passivo, não importa você ser maioria, você vai se submeter. Um exército de mil homens domina um exército de 10 mil homens e não quer lutar. Os mil querendo lutar, eles dominam os 10 mil. Não é número que ganha em democracia. É força. Só que é força da moral. Na democracia de voto, é força do voto, é força da representatividade, é força da coletividade, da organização social. Então não tem como você instituir um regime da sua vontade sem que você tenha o apoio de toda a parcela hegemônica da sociedade. E a parcela hegemônica da sociedade votou e democraticamente elegeu seu representante. Se você vai contra essa votação e essa representação, você cria um segmento, uma guerra civil, uma disputa de força. E quem é mais forte, ganha. E aí, qual o erro de você falar com um bolsonarista que vai dominar o poder? Você é minoria. porque você perdeu a eleição, se for contar em números, porque você, de fato, é a minoria dentro do segmento que votou no seu candidato. Você é a minoria porque exerce um âmbito de contestação agressiva e violenta, que não é mais adequado para um contexto cultural, que já foi adequado em outros contextos culturais, como na Revolução Francesa, como nas guerras anteriores, ela é a década, década não, século de 18. Antes de 18, tinha colonialismo, imperialismo, tinha genocídio, tinha um monte de coisa aberto e ninguém estava nem aí. Hoje em dia, não funciona mais assim. Globalmente, não funciona mais assim. Tem sim na África, no Oriente Médio, de vez em quando ali, na Leste Europeu, em um país aqui ou outro, tem ainda. Mas não é a regra mais. A regra mudou. A anarquia de comportamentos onde você pode exercer o seu poder coletivo através da destruição e da usurpação, através da sua vontade inequívoca, assim como foi a Revolução Francesa, que foi uma vontade de esquerda, mas foi uma vontade inequívoca. Matou um monte de gente e tal, prendeu um monte de gente, entrou em guerra e conflito e tal, vontade do povo exercida na pancada. Não funciona mais hoje em dia, a menos que você tenha a força do monopólio da violência. O monopólio da violência é as armas e as armas é o exército. Você precisa do exército cooptado. Nesse caso, não funcionou. Até certo ponto, teve uma condescendência de outras forças policiais ali, tudo bem, mas não teve uma estrutura intelectual de comando de... não apenas reivindicação, mas cooptação completa de parcelas que têm o monopólio da violência. Se você coopta as parcelas, elas forem dentro da mesa de negociação, a sua vontade individual, você vai fazer o quê? Vai mudar as regras através da força e vai colocar representantes que te representam ali e vai dominar a maioria, que é entendido como nação e sociedade, através da ditadura. Que é isso que eles queriam. Golpe. Né? Voltando para o tema contextual que me instigou a fazer esse vídeo. Então, o erro estratégico é simples. Vocês não entendem como é que funciona a democracia, vocês não entendem como é que funciona o jogo de forças, não entendem como é que funciona... Não estou dizendo para fazer isso, isso aqui é apenas neutro, tá? Estou dizendo para fazer esse tipo de coisa. Mas tem que entender como funciona o sistema para você tombar o sistema e para você quebrar as regras do sistema. Assim como você faz tecnologia de voo, de aerodinâmica, de veículo, você quebra as regras na natureza, distorce elas ou molda elas, para você moldar as regras da sociedade, você tem que entender a sociedade. Você tem que entender como você tem um discurso funcional, assim como Hitler, Mussolini, entre outros tiveram. Estou elogiando, estou dizendo que tiveram. Estou dizendo o que aconteceu. E eles tiveram, de fato, e conseguiram cooptar o sistema e fazer o sistema dançar na palma da mão deles. E as divergências eram caladas, eram oprimidas, eram excluídas e até assassinadas. É assim que funciona o poder. de não-democracia, de ditadura entre aspas, democrática, porque os representantes eles exercem a vontade da maioria ou da maioria violenta, assim como teoricamente na prática também foi a ditadura no Brasil, que era a vontade de uma elite que coadunava com o regime. Essa elite calava a boca e pelo monopólio da violência fazia todo mundo dançar e comer na palma da mão dele, que era a grande maioria. A grande maioria não fez uma greve geral, uma revolução civil, uma rebelião, uma revolta. Não foi uma revolução francesa. Revolução francesa foi isso, mas na ditadura brasileira não aconteceu isso. Não teve força social para tombar o regime. O regime colapsou de dentro para fora. Tá? Na ditadura. Eu acho que foi isso, se não me engano. E também por causa do contexto geopolítico, que também influencia. Aí no caso, se você, bolsominion, não quero aconselhar você, não entender o que é poder, não entender o que é sociedade, não entender o que é anarquia, não entender o que é natureza, não entender como você exerce sua vontade dentro de setores de acordos coletivos, não entender como funciona a opressão e a violência, a submissão do outro, o poder absoluto em relação ao outro, você pode ter em momentos muito pontuais, como por exemplo sendo pai de alguém, exercendo o poder dentro de sua casa e fazendo o filho comer o pão que o diabo lançou e n coisas de agressão doméstica acontece dentro de casa, porque ali é o seu império. Para você maximizar a sua vontade para o mundo, você precisa de concordâncias, você precisa de ferramentas. Ferramentas é o modo de você cooptar, oprimir e destruir a resistência e o oponente. Então não adianta nada você vandalizar, destruir apenas prédios se você não entende a fraqueza do sistema. A fraqueza do sistema está na força bruta, você precisa de força bruta. Força bruta é medo, força bruta é genocídio, força bruta é assassinato, força bruta é coerção e destruição plena. E é assim que você domina o mundo, o país no caso. Lembrando que isso aí não necessariamente garante que o domínio se estabeleça e permaneça porque vivemos num mundo complexo e vocês veem de vez em quando os Estados Unidos interferir em certas revoluções em certos locais em certos modos de vida até no comunismo da Cuba ali ou outro lugar os Estados Unidos vivem pôndo no dedo a garfo vivem enfiando a mão então mesmo se acontecesse por acaso um golpe e vocês dominassem o poder e tal você podia ter uma invasão de um paese estrangeiro aqui para restabelecer a ordem podiam perder o poder porque um poder maior com força bruta maior mandava vocês para puta que pariu então esse é um ponto não é apenas você dominar o poder no território é você estar em sincronia e também em certo sentido pacificação e diplomacia com um poder maior com um império maior porque se o império maior quiser e tiver favorável a uma parcela fragilizada dentro do seu país o seu domínio vai sofrer violência acontece muito em regime africano de vez em quando tem ali um ditador um general um genocida despota que vai lá e faz um na Somália vai lá e genocida a galera aí vai lá força da ONU rebenta com o cara destrói com o exército do cara invade o país toma controle do negócio põe um outro governante fizeram em Iraque fizeram no Afeganistão fizeram em vários países da África acontece o tempo inteiro tá então o golpista idiota não adianta nada dar golpe se você não consegue sustentar o golpe porque se você der golpe e não sustentar o golpe você é punido é preso você se ferra sempre assim é suicídio tem que ser inteligente para entender além do sistema doméstico o sistema do tabuleiro social global para entender até onde você pode dobrar as regras você pode fazer um governo extrema direita que nem foi na Itália pode através de como da democracia você pode até uma coisa que eu falei aqui a hierarquia da escola eu obedeço com o professor se o aluno não gosta da aula só para terminar o vídeo se o aluno não gosta da aula como é que ele muda o conteúdo ele é a maioria ele junta com os outros alunos fazem uma greve de várias escolas pressionam os professores os diretores os secretários os governadores e falam não tem mais aula acabou escola a menos que vocês ouçam a gente e eles pegam e fazem a representação não eleita dobrar o joelho o que vai fazer o governador o secretário o diretor o inspetor o professor quando os alunos pararem eles vão olhar vão negociar vão entrar num acordo porque a anarquia da coletividade vai dobrar o joelho dos representantes e o professor é representante aí o livro didático vai ser mudado a relação aluno-professor vai ser mudada as regras vão ser mudadas claro que alunos são pessoas indivíduos de 8, 9, 10 até 18 anos não sabem disso não tem nem como ter essa consciência política dificílimo a maturidade para ter esse tipo de comportamento e a organização coletiva e direcionamento é incrível mas não é nada impossível uma greve de aluno de uma escola arrebenta com a escola tira diretor limite professor destrói entendeu fecha a escola tá que tem punições outras ah, então os alunos não querem mais ter aula beleza essa escola só se for sozinha vão tudo para a rua vão tudo não ter diploma o problema é deles não vão ser formados agora isso acontece em um município inteiro isso acontece no estado inteiro dá para todo mundo virar as costas para os alunos e não ouvirem os alunos não eles são obrigados a mexer em toda a grade então o aluno que está ali coordenado assim como o povo que está coordenado ele consegue pressionar os representantes a mudar a constituição a mudar as regras a mudar as leis assim como a gente faz ao pressionar os deputados os senadores os presidentes o próprio judiciário que vai executar as leis vai ser executar as leis que a gente obriga eles a executar que obriga em corpo coletivo então a anarquia individual somada vai dar a democracia representativa a democracia representativa vai definir de cima para baixo porque vai ter uma pirâmide de hierarquia ela define um líder esse líder vai definir uma estrutura essa estrutura vai ser construída até que chegue no professor o executor que é o professor que é o judiciário da escola não é o ditador mas é o judiciário aquele que executa a lei que executa o conhecimento executa a propagação da jurisprudência do governo vai corresponder à vontade dos alunos então isso numa sala de aula funcionaria assim e na sociedade também funcionaria assim e aí que eu disse não adianta nada você bater aluno bater de frente de maneira desordenada segmento de alunos sendo vândalos digamos que uma sala de aula entre 40 alunos 5 vandalizem a escola está em minoria 40 vandalizem a escola está em minoria 200 vandalizem a escola aí complica entendeu? aí complica aí o negócio ferve depende de como vai vandalizar também adianta vandalizar? adianta destruir o patrimônio? não também dá para reivindicar na conversa? dá para reivindicar na diplomacia? dá dá para fazer isso através de grama estudantil através de organização? dá a mesmíssima coisa com a sociedade assim a anarquia individual vai ganhando espaço e não é mais segregada excluída abandonada não é mais punida assim você pode usar as roupas que você quiser usar falar como quiser falar se comportar como quiser se comportar porque tem respaldo do coletivo respaldo coletivo é cultura cultura é aceitação aceitação é coletividade e diversidade tem coisas que são aceitas tem coisas que não são aceitas ainda que você tenha uma diversidade aceita em novas regras burlando as regras quebrando as regras ou distorcendo as regras que são vigentes nas falhas das regras mas não está excluindo e destruindo as regras assim como você pode criar aviões mas não destrói as regras da natureza e do mesmo modo você pode criar uma nova organização na escola uma nova organização na sociedade ser um bolsonarista com extrema direita do presidente eleito que nem foi na última vez e perdeu agora ou ter um ditador só que você tem que entender como é que você acha as falhas e como manipula a estrutura como direcionar as regras e como transforma a sua vontade não a individual porque individual não funciona sozinha mas a sua vontade coletiva com uma vontade que tenha eco e realidade no mundo e aí você consegue a ideologia que você quer aplicada na política e não adianta 5 mil 10 mil pessoas irem lá e destruírem os prédios porque é ineficaz tem que entender como funciona o sistema entender como funciona o monopólio da violência a força bruta as ferramentas diplomáticas é recurso é chantagem é sempre que nem na diplomacia internacional é chantagem para tudo quanto é lado é manipulação para tudo quanto é lado é busca de privilégio busca de dobrar a perna do outro de dominar o outro é fazer o outro ter menos ser submisso subalterno é assim que funciona na política é acordos acordos onde sempre alguém está perdendo não tem igualdade é sempre disputa é disputa é disputa de poder assim como a gente disputa com a natureza para não morrer e sobrevivente a gente disputa entre a gente para ter vantagens não é por sobrevivência é para ter vantagens porque a gente é egoísta não é um regime comunista anarquista de equilíbrio pleno equilíbrio e sanidade é insano a sociedade é insana a gente é um regime de competição e destruição e manipulação ser humano é assim política é assim lei é assim regra é assim sempre foi sempre vai talvez sempre seja talvez não sei mas é isso esse vídeo está longuíssimo já falei demais encheu o saco já maus aí fugi do tema falei de vários temas ao mesmo tempo só porque eu estava querendo comentar um pouco sobre isso e essas elaborações que eu fiz aqui vou usar em sala de aula algumas metáforas principalmente da regra da vestimenta de como funcionou a cadeia de hierarquia de poder a cadeia de comando de transmissão de vontades e o que é anarquia o que é a vontade coletiva chamada democracia e como ela molda as regras que todo mundo acaba seguindo todo mundo é permitido a seguir e as que ninguém é permitido a seguir tipo assim cada ambiente cada corporação tem regras particulares uma prisão uma prisão corpo de policial um corpo de policial corpo de professores um corpo de professores empresários é a mesma coisa trabalho de fábrica é a mesma coisa tem um monte de corporações tem regras particulares normatividades e normatividades são obedecidas a menos que você faça uma greve a menos que você faça uma reivindicação a menos que você tome o poder pode sim tomar o poder e matar os generais pode pode tomar o poder e arrebentar com os professores pode pode tomar o poder e arrebentar com o empresário pode é normal pode no sentido que a natureza permite e a sociedade permite em certo sentido também pode restituir todas as regras e relações de poder pode pode faz parte só não faz porque não tem organização e compreensão do sistema quando você compreende e se organiza e você tem unicidade e força e aceitação na diversidade que é a vontade do indivíduo somando a vontade do indivíduo você dobra o joelho de qualquer representante representante chefe representante professor representante governo representante representante mesmo que seja uma parcela específica uma função específica na sociedade não é a vontade do povo entre aspas a vontade do povo até onde o povo permite se o povo não permite que é a massa a massa de vontades coletivas aí não existe simples assim beleza? lembrando que a história humana é uma história de sangue guerras conflitos que virou o que virou agora diplomacia e comércio mas a natureza humana é brutalíssima é a vontade anárquica no seu pior sentido beleza? então é isso aí desculpa aí sem quatro minutos exaustivo foi dois vídeos em um só falei pra cacete não sei se alguém ouviu isso maus mesmo tá? mas acabei engrenando tá? engrenei demais espero ter sido legal não sei talvez seja uma merda tanto faz mas é falou galera até mais e obrigado tchau 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 Tchau.